Começar o programa pedindo perdão a Deus de todos os nossos pecados. Vamos assim. Então vem uma canta de Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então vem Quão grande és Tu Curve a tua cabeça, agora fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração Nós vamos agora pedir perdão Pedir perdão a Deus Quais são os motivos que você quer pedir perdão para Jesus Cristo hoje? Então com a mão no teu coração Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos Não deixe a graça de Deus passar não, viu? Não se distraia com nada agora Porque esse é o momento em que você está frente a frente com Jesus Cristo E você não pode perder esta oportunidade Vai orando, vai pedindo para Jesus Cristo Para Ele transformar a sua vida hoje Para Ele fazer de você um novo homem, uma nova mulher Diga salva e liberta Jesus Salva e liberta Jesus todos estes teus filhos e filhas Que me assistem agora De todo o pecado E vai transformando Cada coração, cada vida agora Vai entrando Jesus na vida de cada um destes teus filhos e filhas E fazendo na vida deles o que o Senhor pode fazer Vai curando o Senhor Vai transformando Amando e perdoando cada um de nós, Senhor Porque nós somos pecadores Sim, Senhor Jesus Cristo Nós colocamos diante da tua presença para dizer Cura-me, Senhor De todas as maldições De todas as enfermidades que estão alojadas no meu corpo, Senhor Vai curando Jesus desde o cabelo da cabeça Até a planta dos pés E que teu Espírito Santo Que queima Com o fogo Venha queimar todos os nossos pecados agora Todas as nossas angústias Todas as nossas tristezas Todas as depressões Todas as maldições Todo atraso de vida Transforma, Senhor O nosso coração e a nossa vida Sim, Senhor Jesus Cristo É no teu nome precioso Que eu clamo agora o perdão dos meus E de todos os pecados destes teus filhos e filhas Quebra Jesus e derruba todas as muralhas Que estão na nossa vida Na nossa frente Quebra Jesus todas as pedras Que estão no meio do nosso caminho Vai orando Você que está em casa Você que está aqui Vai orando e vai pedindo para Jesus Cristo Vai dizendo para Jesus Cristo Oh meu Jesus Eu te entrego em tuas mãos a minha vida agora Eu quero ser um homem novo, Jesus Eu quero ser uma mulher nova Sim, Senhor Jesus Cristo Transforma a nossa vida, Jesus Cura Vai curando, Jesus Estas feridas que estão alojadas E que não cicatrizam há anos Por conta do nosso orgulho Por conta das nossas vaidades Por conta dos nossos pecados E renova, Senhor, a minha vida A nossa vida Pois tudo o que há dentro de mim Precisa ser mudado Eu quero ser renovado, Jesus Eu quero ser modificado agora Assim como um vaso Que é trabalhado na mão do oleiro Eu também quero me sentir trabalhado em suas mãos, Senhor Sim, Senhor Jesus Cristo Eu sou esse diamante Esta pedra bruta Que precisa ser lapidada por ti, Senhor Neste dia Por isso, Jesus E de toda a doença Do corpo e da alma Sim, Senhor Jesus Cristo Sim, Senhor Jesus Cristo Eu abençoo esta pessoa E do Espírito Santo Amém Paz, Jesus Amém 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 Amém